Conversas de Elevador Episódio de hoje Adelaide e os caroços Música Como é que você acha? Como é que você acha? Nada, né? Estou aqui esperando uma pizza na aula da minha novela, tu acha que tudo bem? Eu aqui há 15 minutos esperando o elevador 15 minutos? Faz tempo, tá? 14? Faz tempo... Você já bateu aqui? Eu já Se tiver chegando a julgaria do carro, solta o elevador aí Estou vendendo o teu buchado? É isso, né? Eu vendi o buchado Esse trânsito não está dando mais, não É verdade É Eu estou pensando em comprar uma moto Hum, é mais perigoso ainda também Jesus Hoje em dia o que não é perigoso, né Adelaide? É Essa pizza aí Perigosa Será? Não Eu acho que é, eu acho que é Eu acho que é, sabe por quê? Porque esse é castigo Castigo? A gente veio estar lá em cima, tranquilo, assistindo minha novela Eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde É, mas agora são 8 e meia Adelaide Cassandra está com a maior raiva de mim O cachorro dela gosta mais de mim do que dela É Eu chego o cachorro Abando o rabinho Estou feliz Ela chega o cachorro Nem o cachorro Nem me olha Tudo bem Quem lembra o corpo dele? Quem me apelou para passear? É Feliz putz, é verdade Chegou Vamos Obrigado Nada Obrigado 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 Tô tanto tempo esperando esse elevador Ótimo Que eu tô zureta Carregando essa pizza pra lá e pra cá Nossa Tô que tô zureta Você não acredita Será não de beleza? É Ah, tudo bem Tchau Deixa eu só fazer uma perguntinha Qual que é o seu nome mesmo? Jorginho Eu não entendi até agora Te vejo no primeiro andar Te vejo no décimo segundo Você mora no primeiro ou no décimo segundo? Poxa, Edgar Assim você me pegou, cara Ah Brincadeirinha Até mais Sr. Edgar Eu fiquei sabendo de uma coisa Esse menino que acabou de sair Parece que ele é filho de pais separados A mãe mora no primeiro E o pai mora no décimo segundo É isso Tá sabendo aí das coisas É, sabe, Sr. Edgar O senhor é a única pessoa Que não tem preconceito Com relação aos empregados no elevador social Não, único Não diria Porque as pessoas Olham a gente com cara Faz cara Faz trejeitos Que eu ando no elevador social Tranquila, né Por quê? Só porque a gente é empregada Não pode andar no social Também cheiro bem Eu também uso coisas boas, sabe? Tem pessoas que olham pra mim e fazem Hummm Mas aqui ficou assim Empregada Empregado tem que andar de serviço Entendeu? Não, quando eu venho da feira Cheia de carrinho E com o carregador Aí a conversão estranha, né No prédio Aí eu vou no serviço Mas quando tá eu E a pizza Né Eu venho no social Que é bom Não é? Ser patrão Sabe a minha patroa? É muito relativa a nossa dona da casa A dona Cassandra chega em mim e fala assim Cadê ela, Ed? Cadê o meu pires de estranho? Eu olho bem pra ela e falo Só vou pegar Porque eu sei onde está A dona Cassandra fala Compre batatas Eu detesto batatas Sabe o que eu digo? É Dona Cassandra Acabamos as batatas Então ser dona da casa é relativo Porque quem é dona da casa sou eu Meu patrão Ele odeia azeitonas Sim, azeitona Por favor Eu detesto azeitona Quem é que manda na casa? Hummm Hummm Que delícia Quem é que manda na casa? Sou eu Você é louca, né, Eduardo? Mas e aí? Ele não fala nada? Ele não sabe Porque eu como tudo Uma por uma Que é ótimo Sabe o que eu gosto também? O que? É Esparramar ela aqui no alho Um pouquinho assim, ó Azeitona com alho Você é uma louca, Belay Ah, não Alho dizem que faz bem, né? Alho, vitamina C, viu? Você vai jogar O senhor devia comer um pouquinho de Azeitonas com alho Aceita uma Hum, já não tem? Eu vou Aceita Tá escondendo pelo catupiry? Hummm Hummm Muito bom É bom mesmo Boa, não é? Então Mais uma Não Não, não Deixar Deixar pra você Sim Hum Me diz uma coisa Hum O que que você faz com o caroço? Hummm Caroço? Tô por cachorro Até logo, senhor Edgar Foi um prazer Eu moro aqui, sabe? Há quatro anos que eu trabalho aqui? Acho que quase uns vinte anos que eu moro aqui É Sou dona desse prédio Há 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 Eu quero Tchau, tchau.